Música Cada um de nós deve descobrir por si mesmo o sentido de sua própria vida, aquilo que o mantém prisioneiro no cárcere da dor. Samael Onveor, Tratado de Psicologia Revolucionária. A vida, ainda que tenha momentos muito agradáveis, está cheia de sofrimentos, de dores. Existem aqueles sofrimentos que sofremos publicamente, declaradamente, e outros que sofremos em nossa vida íntima, em nosso mundo interior, e ninguém sabe. Cada pessoa sabe o que passa. Existem muitas dores, amarguras nessa vida. Existem aquelas penas morais, que são dores que como que apertam a nossa própria alma. Enfim, essas situações, esses eventos da nossa vida, todos eles têm uma razão de ser. E também podemos nos perguntar, por que cada pessoa tem uma vida diferente? Por que a uns é dada uma família e a outros uma família completamente diferente? As condições, as circunstâncias em que cada pessoa está submetida, são distintas. Justamente, isso acontece porque, em nosso interior, existem elementos psicológicos que têm afinidade com os eventos que temos em nossa vida. Por isso, é necessário que nós possamos descobrir esses elementos, a fim de que possamos também alterar a nossa própria vida. No último vídeo dessa mesma série, falamos sobre um caminho místico, mágico, que pode ser um sentido superior que possamos dar na nossa vida. A vida realmente tem uma razão de ser, para aqueles que decidem trilhar esse caminho, ou seja, conhecer a si mesmos, trabalhar sobre si mesmos, eliminar os seus defeitos, pois estão aproveitando as circunstâncias da sua vida de forma inteligente e dando um sentido superior a ela, um caminho de regresso à casa de nosso real ser interno. Porém, aqueles que não trabalham sobre si mesmos, a vida continua tendo um sentido, que é justamente sofrer essas penas, essas circunstâncias, passar por essas situações, justamente porque temos esses elementos dentro de nós, que nós mesmos criamos. Esses elementos são precisamente os nossos defeitos de tipo psicológico. Interessante essa reflexão, pois não existe um caminho que está lá, longe, fora de nós. Não, o caminho está aqui. Nos eventos rotineiros, cotidianos da nossa vida diária, estão as respostas para as grandes perguntas interrogantes da nossa existência. Podemos conhecer esses defeitos, esses elementos psicológicos que nos mantêm prisioneiros no cárcere da dor, trabalhando sobre eles, precisamente, ou seja, trabalhando sobre nós mesmos. Podemos trilhar esse caminho, mágico, extraordinário. Uma coisa está ligada à outra. Ou seja, cada um de nós é dado o livre-arbítrio, e podemos escolher entre o ser ou não ser da filosofia. Isso, certamente, determinará o sentido de nossa existência. Se você gostou desse vídeo, deixe seus comentários, seu like, e fique atento às próximas postagens para que possamos refletir juntos. Um grande abraço!